Salve galera, beleza? Tô de volta aí com Gran Turismo 2 Bom, vamos continuar aqui os eventos aqui Bom, vou aqui em home aqui, tá escolhendo o carro agora pra próxima fase aí Bom galera, vou escolher esse carro aqui Ele tem 172 HP Agora a gente vai pros eventos nacionais aí Que foi finalizado aí os eventos especiais Bom, aqui que foi finalizado, agora vamos pro Gran Turismo League Bom, aqui são os eventos nacionais Vou começar aqui no Japão Vamos a primeira aqui, ó Bom, aqui são os eventos nacionais 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 O que é isso? 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 O que é isso?